Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marcha e enfrenta o inimigo do bem e da luz Soldados avançai, sem avançar, não recuar Sem temor com valor, marcha e lutai Pois Cristo vai na vanguarda avançai Neste momento Deus, através desta emissora, leva até você Mais um programa de fé, oínos, orações E uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver aqui em São Mateus capítulo 7 Verso 13 e 14 Verso 13 e 14 do Evangelho segundo São Mateus capítulo 7 Entrai pela porta estreita Porque largue a porta e espaçoso caminho que conduz a perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida E poucos há que a encontrem Senhor Deus Qualquer um ser cristão Não pode levantar a sua voz em oração Sem primeiro pedir perdão ao Senhor De seus pecados De suas negligências De suas culpas Como ouvimos hoje o profeta dizendo Culpado no mínimo Culpado no máximo E nós pedimos então Perdão dos nossos pecados Perdão dos meus pecados E aquele que pede perdão E aquele que pede perdão dos seus pecados também Senhor Seja ouvido nesta hora Em nome de Jesus Cristo ao Pai O Senhor socorre Os aflitos Os necessitados Os doentes Os enfermos Os oprimidos Os cansados Aqueles que chegaram até aqui E com uma necessidade Que só eles conhecem Nem mesmo as suas pessoas mais chegadas não conhecem Ó Deus Tu podes perfeitamente Ouvir E responder a oração de cada um Aceitar o culto de cada um Aceitar a fé De cada pessoa aqui Senhor Aceitar a gratidão De cada um Por quanto estamos Agradecidos Grandes são as coisas Que o Senhor tem feito Por nós Por isso Mesmo em meio Às lutas Às reprovações Nós temos de estar alegres Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós Nós sabemos Ó Deus Que não podemos fazer nada por ninguém Mas estamos aos pés de quem pode Estamos aos pés da força maior Daquele que pode Tem força para tirar Para levantar Para dar cumprimento a esta palavra salvar O zoso que quer dizer levantar Sarar Curar Libertar O Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente E o Senhor ama Ama curar Ama libertar Ama salvar Em nome do teu filho Jesus Atenta para os desejos Daqueles que querem ser mais fiéis a ti Para aqueles que desejam Se corrigirem Ó Pai Estarem mais próximos do Senhor Serem mais corretos Ó Pai É no teu nome que nós te pedimos É no teu nome que nós suplicamos É em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Podeis assentar Agradecemos Por tua bondade Glória a ti Glória a ti Te agradecemos Por tua bondade Glória a ti Senhor Jesus Que as nossas almas Se alimentem Do pão da vida Do pão da vida Que as nossas almas Se alimentem Do pão da vida Que é Jesus Se você tem alguma coisa Para agradecer Você cante Se não Você fica com a boca fechada Só os homens As irmãs Fiquem orando Agradecendo em oração Os homens Que tem alguma coisa Para agradecer a Deus Cantem Que agradecemos Que agradecemos Por tua bondade Glória a ti Todos Glória a ti Você tem o que agradecer? Glória a ti Senhor Jesus Por tua bondade Glória a ti Senhor Jesus Glória a ti Que as nossas almas Se alimentem Se alimentem Do pão da vida Do pão da vida Que as nossas almas Se alimentem Do pão da vida Que é Jesus Somente as irmãs Os irmãos orem em espírito Agradeçam em espírito Fechem seus olhos E fiquem orando Te agradecemos Por tua bondade Glória a ti Glória a ti Aleluia Lá atrás também cante Lá no corredor Lá no berçário Crianças, moças Agradeço Agradeço ao Senhor Em cântico Glória a ti Senhor Jesus Cantem irmãs Cantem irmãs Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Agradeço pelo perdão Senhor Pela oportunidade Aleluia Glória a Deus Agradeço pelo perdão Agradeço pelo perdão Agradeço pelo perdão Te agradeço pelo perdão Agradeço pelo perdão Agradeço pelo perdão Aleluia Glória a Ti, Senhor Jesus E as nossas almas Levantem suas mãos, se pode Alimentem do pão da vida Do pão da vida Que as nossas almas Se alimentem do pão Da vida Que é Jesus Aleluia Estreite a mão de sua irmã Vizinho, de seu irmão vizinho Dizem cá, estou agradecido Irmão, por você aqui Aleluia 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 Estamos agradecidos Uns pelos outros Graças a Deus Hoje o assunto Foi reprovação Por causa da palavra E francamente Foi muito bem Lida, não é? Pregada Aleluia Então nós trazemos As porções apenas Ele traz Ele traz a plenitude Ele traz tudo Glória a Deus Aleluia É E nessa Nesse tema Reprovação Eu vi que isso Quer dizer Condenação Você tem Até a auto-reprovação Você está Condenado em si mesmo Está se Auto-reprovando Está se Condenando É crítica É censura É desprezo É desconsideração Desdém Tudo isso Quer dizer Reprovação Então o que vale dizer? Condenação Crítica Censura Desprezo Desconsideração Desdém Por causa da palavra Tudo isto Por causa da palavra Agora Essa reprovação Que quer dizer Condenação Crítica Censura Desprezo Desconsideração Desdém É também Prova É teste E nós Vivemos aqui Constantemente Testados Constantemente Provados Porque a porta Pela qual Nós entramos É estreita O caminho No qual Estamos viajando É espinhoso Então o profeta Disse Quando você Vê um Pregador Que oferecendo Um caminho Florido Cuidado com ele E na verdade Jesus Ofereceu Glória Mas não Nesta dimensão Não aqui Nesta dimensão Não no mundo Ele disse No mundo Tereis aflições Mas tem de Boa Eu venci o mundo E os apóstolos Os escribas Escreveram as cartas O novo testamento Afirmam Mostram Para a igreja Escrevem para a igreja Dizendo Irmãos Não estranheis As ardentes Provas Que virão Sobre a igreja Sobre vós Porque todos Aqueles Que escolhem Viver Neste caminho Sofrerão Perseguições Afrontas Reprovações Condenações Críticas Censuras Desprezo Desconsideração Desdém Por causa De mim Disse Jesus E ele foi mais longe Ele disse Sereis odiados Por causa Do meu nome Quem que odeia Neste século Por causa Do nome De Jesus Falar no nome De Jesus Falar em Deus Falar em Bíblia Hoje é social Cai na graça Do povo Isso está sendo falado No congresso Isso está sendo falado Nos palácios Nos discursos No cinema Nas novelas Nas praças Nas feiras Nos rádios Na televisão Em tudo quanto é lugar Eles estão falando Estão falando em Jesus Estão falando No Espírito Santo Estão falando No Pai Estão falando No Filho Estão falando No Espírito Santo Estão falando Na Bíblia Teria alguém reprovado realmente por causa da palavra? Nós não teríamos muitas das reprovações que temos hoje Que carregamos neste presente momento Se não estivéssemos na palavra Se não estivéssemos na mensagem Se não conhecêssemos Se não cressemos na mensagem de William Marion Brana Nós não estaríamos sendo reprovados Nem por terceiros, nem por nós mesmos Então você, nós podemos aqui Discernir já Distinguir O que seria ser reprovado por causa do real nome de Jesus Cristo Por causa da palavra Que é a mensagem Aqui Em reprovação por causa da palavra Nesta mensagem Que foi lida hoje de manhã Parágrafo 61 Eu posso ver O profeta dizendo Deus tem um tempo E uma razão para aquele tempo Para cumprir todas as suas obras Você sabe que Deus não está sujeito ao tempo Deus não está sujeito ao espaço Nós estamos vivendo Usufruindo Usufruindo de quatro dimensões Nestas dimensões Nós temos A luz O espaço E o tempo E inclusive podemos captar Vozes e imagens Vamos até a quarta dimensão Através do rádio Da televisão Mas não vamos Além disso Neste corpo Nesta dimensão Então essas quatro Resumem-se praticamente em uma Está tudo dentro Da dimensão humana Do âmbito humano Do homem E que pode-se palpar Pode-se cheirar Pode-se sentir Pode-se pegar Não é? Agora Deus trata conosco Através do tempo Embora Ele viva Numa dimensão Que não é sujeita ao tempo Não é sujeita ao espaço Não há calendário Para Deus Eternidade para trás Eternidade para frente É infinito Para todos os lados Não há calendário Para Deus E está proposto Para que sejamos Como Ele é Teremos corpos Como Ele Semelhante ao Dele Mas por enquanto Estamos aqui Temos que saber Que estamos aqui Estamos aqui Na hora De nascer Estamos aqui Na hora De crescer De doer o dente De doer a barriga De doer a cabeça De doer os olhos De experimentar As dores Que vem como Resultados De um prazer Experimentar Experimentar As decepções As alegrias Tempo de alegria Tempo de choro De tristeza Tempo de abraçar E tempo de afastar De abraçar Tempo de morrer Tempo de disparo Hospital Tempo de se machucar Levar pancadas Terríveis Na cabeça No rosto Abrir o rosto Sangrando E parece que Deus Está de braços Cruzados Mas vamos ver Deus tem um tempo E uma razão Para aquele tempo Para cumprir Todas as suas obras Deus sabe exatamente O que vai fazer Você crê num Deus Que sabe exatamente O que vai fazer Fixemos nisto E não saiamos daqui Vejamos Deus Deus sabe Deus sabe Exatamente O que vai fazer Ele não precisa Da minha opinião Ele não precisa Do meu palpite Ele não precisa De palpite Do papa Do bispo Do pastor Do arcebispo Do presidente Do exército Ele não precisa Do palpite De quem quer Que seja Ele sabe Exatamente O que vai fazer Nós não sabemos Quando pensamos Que sabemos Tudo Deus permite Que nós Tenhamos Uma experiência Para compreendermos Para entendermos Que não sabemos Nada Dizem que Os discípulos De Sócrates Se reuniram Ao seu redor Quando viram Que ele estava Quase partindo Sócrates Fala-nos O que é Que tu sabe Mais Diz que ele Balbuciou Dizendo Sei que não sei Nada O que eu sei É que eu não sei Nós não sabemos Nós simplesmente Temos Que receber isto Como ele Nos entrega É difícil Não cabe No entendimento No meu entendimento Como que eu posso Com a experiência Que eu tenho Jogar um carro No lugar Que eu joguei Essa semana Eu não posso Entender E há muitas Muitas e muitas Coisas Que nós Não podemos A gente diz Eu não pedi Isso a Deus Eu nunca pedi Isso pra Deus Por que que Deus me deu Mesmo aquele Filho querido Que a Sunamita Ganhou Ela podia dizer Eu não pedi Porque que ele Veio me dar E depois Tirá-lo de mim E depois Deixá-lo morrer Para que me Desce isto Oh Deus Para que me Desce este Ministério Eu não Te pedi Você há de chorar Você há de clamar De desesperar Você dizer Eu não pedi Isso Eu não pedi Nome Eu não pedi Fama Eu não Trabalhei Para isto Mas Porém Temos que receber isto Como Exatamente Como ele nos entrega Exatamente Como ele entregou Para Maria Você vai enfrentar O próprio Vergonha Reprovação Mas você tem que receber É do jeitinho Que eu te entreguei Você tem que receber É do modo Que ele te entregou É da maneira Que ele te entregou Nós queremos Burilar a coisa Nós queremos Modificar a coisa Nós simplesmente Temos que receber Isto Como ele nos entrega Porém Ele sabe Não há nada Que vá errado Com o que ele Tem planejado Parecia que estava Tudo errado Vocês ouviram De manhã Parecia que estava Tudo errado Com Abraão Com Noé Com Maria Com todos eles Mas eles tiveram Que receber Da maneira Que ele entregou Da maneira Que ele havia Planejado Não tinha nada Errado Estava tudo certo Porque estava De acordo Com o plano De Deus Não havia Nada errado Com Deus Porque estava Tudo segundo O seu plano E o profeta Disse O que Paulo Disse Porque todas As coisas Contribuem Para o bem Para o bem Para o bem Para o bem Daqueles que amam A Deus Você ama ou não? Então seja a coisa Mais horrível Você tem de crer Que aquilo foi Planejado Por Deus E que aquilo Vai contribuir Para o seu bem Ele disse aqui Filho Filho Tudo tem que acontecer Tem que acontecer Hoje Um irmão Do exército Veio ao escritório Para pedir O seu batismo E antes dele Tinha vindo Um seu colega E ele estava Ambientado Com uma doutrina Que é baseada Nisto Ver os erros Das igrejas As falhas Das pessoas Explorar As falhas Os erros E eu disse Baseado Nisto Não venha não Que você vai encontrar Talvez pior aqui Talvez pior E se você fosse Na igreja De São Paulo Do apóstolo São Paulo Você sairia de lá Falando dela Porque foi Porque foi A igreja Que Paulo Disse Que havia Coisas No meio Dela Que nem No meio Dos gentios Lá Nos pagãos Não havia Não acontecia Aquilo 1 Coríntios 5 Verso 1 Agora Agora irmão Se você quer Crer Crer De uma maneira Diferente De uma maneira Correta Crer De uma maneira Correta Então venha Ele é um eleito Ele vai se batizar Ele virá Mas se ele disse Eu gostei Eu gostei Do que o senhor Diz Tudo tem Que acontecer Tem que haver Inclusive Tempos Tempestuosos E coisas Difíceis Para apenas Trazer A verdadeira Natureza Do objeto Prestem Atenção Prestem Atenção Porque Não sou eu Particularmente Que vou falar Por você Deus está Falando Aqui Muito melhor Do que ali Ele está Falando Claramente Ele está Te respondendo A pergunta Que você Trouxe Hoje Ele está Dizendo Tem que Acontecer Tem que Haver Tempos Tempestuosos E coisas Difíceis Para apenas Trazer A verdadeira Natureza Do objeto E ele Continua Você sabe A chuva Nasce Em um Recortado Tempestuoso Céu Trovejoso De raios Estribentes E se não Tivéssemos Chuva Não viveríamos É claro Não teríamos Possibilidade De vida Porém Porém Vê você O que isto Toma Para trazer Chuva Tempos Tempestuosos Relâmpagos Trovoadas Trovão Raio Relâmpago Fúria E daquilo Vem chuva Vem chuva Porta estreita Caminho espioso Uma semente Tem que morrer Apodrecer Corromper Feder E voltar Para o pó da terra Para trazer Nova vida Os fariseus Não podiam morrer Não queriam morrer Eles não podiam morrer Agora Jesus Pôde morrer Aquele próprio Ladrão Crucificado Do seu lado direito Pôde morrer Você está entendendo? Sim Agora Aqui Veja Ainda continuando Concluindo Esse tópico Isto Toma A lapidação Do ouro Revirado Para trás E para frente E lapidado Até que Todo cascão Tenha sido tirado Não Não porque Ele brilha Porque não é tudo Que brilha Que é ouro Porque a Pirita de ferro Que é conhecida Como ouro dos tolos Brilha como Verdadeiro ouro Porém Porém coloque os dois juntos Você os coloca separados Você Dificilmente Dificilmente os separará Porém ponha-os juntos Você pode dizer E o batedor Sempre tem que bater Até que veja Sua própria imagem Refletida no ouro E Deus Estabelece um tempo E tem um propósito Para tudo Que ele faz Para tudo Que ele faz Não há nada Que aconteça Acidentalmente Aqueles que Amam o Senhor E são chamados De acordo Com o seu chamado Vem Somos Predestinados E todas as coisas Trabalham Exatamente Por aquilo Porque ele não Pode mentir E ele disse Que era tão Que todas as coisas Tem seu tempo Sua estação E tem seus meios E Deus Está atrás De cada movimento E as vezes Você pensa Que tudo Está indo errado Cabe a nós Aquelas coisas São postas Sobre nós Provas E surpresa São provas Para ver Como reagiremos Em uma ação Aqui o caso Do câncer O caso do câncer Eu vi isso Como uma prova Uma prova Se referindo Aquele irmão Que foi vítima De um câncer No fígado E o profeta Teve aquela visão Das maçãs podres E com aquilo Deus disse Para ele Que aquele irmão Já estava São Não morreria De câncer Que aquele câncer Não o mataria Então Se tratando disso Ele diz Ele está Vivendo hoje Isso foi cerca De dez anos Atrás Simplesmente Forte E saudável Sua esposa Está morta Desde então Ele tem se casado Novamente Como isso Acontecerá A George Wright E muitos Como dizemos Que poderíamos chamar O que é isto É para Suportar A reprovação Eles riem E ridicularizam É para Suportar A reprovação Por que Veio câncer No seu fígado Foi um teste Foi uma prova E ele teria Que suportar Aquele tempo De reprovação Eu quero Ir bem Calmo nisso aqui No parágrafo 137 Se referindo A Abraão Eu creio Agora observe Eles Manufaturam Algo Para tomar O lugar De sua palavra Talvez Os amigos De Abraão Também Se alguma vez Notamos Talvez Os amigos De Abraão Vieram E disseram Bem Pai Das nações Entre aspas Não é Quantos filhos Você tem agora Ele não tinha Nenhum Quando ele Tinha 100 anos Eles diziam Diga Pai das nações Que insulto Veja Que reprovação Diga Pai das nações Pai de muitos Quantos filhos Você tem agora Escarnecedores Escarnecendo Do pai Da fé Eles podiam Entender De álgebra Eles podiam Entender De expressão Aritmética De denominador Comum Eles podiam Entender De física De química Eles podiam Entender De tudo isso Mas não Entendia Eles não Podiam Entender Da fé Porque a fé Não é grande A fé Não é Um monstro A fé Não é Um gigante A fé Genuína É do tamanho De um grão De mostarda E não pode Ser vista Por cegos Por pessoas Que podem Só enxergar As coisas Grandes O homem Natural Só pode Ver As coisas Grandes Ele nunca Vê As coisas Pequenas E ele Não sabe Que seu próprio Corpo É feito Construído De coisinhas Minúsculas De células De coisas Pequenas Que a imagem Que uma torre Envia Manda Pelo espaço É mandada Com fagulhas 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 Apenas Formando a imagem No aparelho Mas eles Desprezam O dia Das coisas Pequenas E eles E eles E eles Não podiam Ver A fé De Abraão Mesmo Sendo Seus Amigos O insultaram Escarneceram Dele Perguntando-lhe Como Pai De dores Sua mulher Coitadinha Já anda Pegada Na parede Nas cadeiras E onde Estão Esses Filhos Pai Abraão Entre aspas Onde Onde Está Sua casa Prometida Por Jesus Onde Está Esse Corpo Transformado Onde Está Aquilo Que Você Crê E Quantas Vezes O Diabo Para Na Sua Frente Põe As Mãos Na Cintura Se Joga Para Lá E Para Cá E Te Insulta Te Insulta Vamos Você Crê Que William Bran É Profeta De Deus Então Tenha Pelo Menos Uma Vida Como A Dele Pelo Menos Que Pareça Com A Dele E Agora Como Você Vai Responder Você Está Reprovado Nesta Noite Você Está Reprovado Eu Estou Reprovado Nós Estamos Reprovados Como Abraão Estava Reprovado Ali Pela Razão Quando Ele Estava Como Ele Estava Reprovado Pelos Sentidos Pelo Que Os Olhos Podiam Ver Pelo Que A Razão Podia Falar Pelo Que O Tato Podia Dizer Pelo Que O O O O O O Podia Dizer Pelo Que Os Olhos Podiam Dizer Pelo Que A Memória O Raciocínio A Consciência Os Sentidos Podiam Dizer Ele Estava Derrotado Ele Estava Reprovado Ele Estava Caduco Ele Estava Louco Ele Tinha Perdido Sentidos A Velhice Obscureceu O Seu Cérebro Sua Mente E Ele Saiu Dizendo Que Ia Ter Um Filho Agora Numa Situação Como Esta Essa Igreja Diz Que Vai Manifestar O Filho De Deus Essa Igreja Cria Que Vai Manifestar O Filho De Deus A Manifestação Que Até A Natureza Geme Por Ela Mas Ela Está Gemendo Inclusive Com A Própria Natureza Com Dores De Parto A Ela Foi Dada Esta Promessa Isso Se Materializará Isso Se Encarnará Como Se Materializou Em Abraão E Sara Eu Estava Pensando Olhando Que Esterilidade Bendita Foi Aquela Quem Sabe Se Ela Tivesse Muitos Filhos Nenhum Deles Podia Ser O Que Isaac Foi Ela Não Teve Nenhum Como Ana Mas Quando Teve Foi Para Valer Foi Um Filho Da Promessa É Melhor Que Não Tenhamos Nada É Melhor Que Estejamos Estéreis Se Não Entrou A Verdadeira Semente Também A Falsa Não Entrou A Falsa Não Entrou Porque Estamos Estéreis A Madre Está Fechada Tem Muitas Madres Férteis Por Aí Mas Entra Todo Tipo De Sementes É Uma Gravidez Por Cada Ano Cada Dia Está Com A Doutrina Diferente Cada Cada É Cada Cada É Está Grávida De Uma Doutrina Diferente Mesmo Dentro Da Mensagem Mas Esta Igreja Não Ela Não Tem Inventado Doutrina Ela Não Tem Inventado Doutrina Não Importa Que Até Mesmo Esteja Estéreo Mas Só Vai Entrar Então Se For Pelo Poder Transformador Pelo Poder Regenerador Pelo Poder Vivificador Ela Suportará Esse Caminho Que Ela Escolheu Porque Escolheste Um Caminho Estreito Uma Longa Porção Dos Céus Esperam Por Ti É A Grande Vitória A Tremenda Vitória No Amor Divino Aleluia Glória a Deus Noé Tinha Que Carregar Uma Reprovação É Claro Porque Ele Estava Fazendo Uma Coisa Que Era Contrária A Tudo Que Pensavam Eles Respeitavam A Lei De Deus As Leis De Deus Mas Eles Não Podiam Respeitar Uma Coisa Que Contraviava A Lei Vejam Só Noé Estava Contrariando A Lei E Eles Não Podiam Eles Aparentemente Estavam Mais Certos Do Que Noé Porque As Leis Que Deus Criara Não Permitiam Chover A Ciência Estudou Isto Disse Esse Homem Está Louco Nunca Vai Cair Água Dos Céus Então Eles Estavam A Favor Das Leis De Deus Como Muitos Estão A Favor Da Bíblia E Contra O Profeta Porque Isso É Loucura Para Os Que Perecem Muitos Estão A Favor Da Moral Muitos Estão A Favor Da Religião Muitos Estão A Favor Da Sociedade Como Eles Estavam A Favor Das Leis De Deus E O Que Noé Estava Fazendo Era Contrário Diz Onde Você Vai Arrumar Água Para Fultuar Esse Navio Doido Esse Louco Navio Que Você Está Fazendo Essa Arca Onde Você Vai Arrumar Isso Aleluia Isso Tinha Vindo Na Câmara Secreta De Noé Deus Pode Fazer Tudo Ele Pode Proclamar Os Céus Proclama A Glória De Deus O Firmamento Anuncia As Obras De Suas Mãos Essa É Uma Mensagem Pública O Crepúsculo Os Mares As Estrelas Os Pássaros As Árvores As Aves Tudo Proclama A Criação De Deus Tudo Tudo Mais Ele Vem De Lá Secretamente Para O Quartinho De Segredo Da Sua Noiva Diz Isto É Só Para Você A Vós Vos É Dado Conhecer No Reino De Deus Mas A Eles Não A Eles Eu Falo Por Parábola A Eles Eu Falo Por Parábola E Deixa Que Eles Protejam As Minhas Leis Deixa Que Eles Protejam A Igreja Contra Falso Profeta Deixa Que Eles Protejam A Igreja De Todas As Formas Religiosas Eu Cuidarei Da Minha Igreja Aleluia Glória a Deus Enquanto Sodoma Estava Lá O Eloi Estava No Secreto Lá Com Abraão Completamente Diferente Ló Estava Lá Inclusive Com Dois Anjos Mas Abraão Estava Separado E Ele Recebia Uma Promessa Completamente Particular As Primas Ricas Estavam Lá Fora Lá Na Festa Preparadas Para Serem A Noiva Cada Uma Delas Dizia Ser A Noiva Prepararam Se A Custa De Seus Próprios Meios De Suas Próprias Religiosidades Aplicando-se A Igreja Elas Usaram Seus Próprios Cosméticos E Perfumes Mas A Prima Órfã Estava Lá No Curral Lavando Louças Com Com Pés Descalços Recebendo A Promessa Particular Segredo De Noiva A Palavra Do Rapaz Tu Casas Comigo Sim Caso Então Daqui Um Ano Eu Vem Te Buscar E Ele Não Foi Lá Da Satisfação Para Elas Ele Não Disse Nada Para Ninguém E Ela Recebeu Aquilo Conforme Ele Deu Ela Não Discutiu Se Você Tem Um Marido Que É Dirigido Por Deus Por Que Você Discutir Com Ele Para Fazer Valer A Opinião Feminina Simplesmente Pelo Direito De Mulher Mas Hoje É Difícil Dizer O Pai Dizer Faça Isto Meu Filho Isaac Diz O Fogo Está Aí A Leia Está Aí O Cutelo Está Aí E o Cordeiro Papai Onde Está O Cordeiro Meu Filho Deus Para Si Cordeiro Proverá Suba Neste Altar Ele Não Perguntou Papai Para Que O Senhor Tem Coragem Suba Não Discuta Não Pergunte Faça Receba Do jeito Que Ele Te Deu Você Não Está Entendendo Agora Pegue A cruz Exatamente Com a Quina Que Ele Põe No Seu Ombro Não Tente Nem Virá-la Para Ajeitar Melhor Se Põe De Quina Deixa A Quina Não Tente Ajeitá-la Não Tente Discutir Deus Não Discute Nem Tampouco Seus Filhos Deus Não Deu Satisfação Para José Se Ele Deveria Usar Aquela Moça Que Era Sua Mulher Pela Palavra Não Ele Nem Se Quer O Avisou E Ele Também Tem Que Receber Do Jeitinho Que Deus Quis Você Tem Que Receber É Do Jeito Que Deus Quer Não É Do Jeito Que Você Pensa Não É Do Jeito Que Eu Penso Não É Do Jeito Que Nós Pensamos A fé Perfeita Vem Através De Decepções De Reprovações De Inglórias Não De Glórias Efêmeras Nunca Se Falou Em Fé A Não Ser Na Hora Que Você Está Atolado Na Hora Que Você Está Enfrentando Um Atoleiro Uma Dificuldade Muito Grande Na Sua Vida Fora Disso Você Não Precisa De Fé Vamos Aqui Vamos Resumir Vamos Lá Em Maria 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 Ficou Bonito Esse Parágrafo Esse Parágrafo Aqui Mas Só Que Eu Vou Vou Ter Que Saltar Vou Ter Que Saltar E Resumir Aqui Bom Ele 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 Falou Que Sobre Tudo Sobre Maria De Uma Maneira Muito Bonita De Uma Maneira Muito Ungida E Chamando A De Maria Zinha Carinhosamente De Maria Zinha Como Deve Ter Se Sentido Maria Zinha Você Já Pensou Naquilo É Então Gostaria De Saber Se Ela Se Sentiu Assustada Como Eu Salve Maria Salve Significa Pare Presta Atenção No Que Vou Te Dizer Bendita Estou Entre as Mulheres Pois Encontraste Graça Com Deus E Vais Conceber Um Filho Não Conhecendo Homem Porém Vais Ter Um Filho E De Que Espera Não Pergunte E Sua Prima Isabel Sendo Velha Também Tem Também Concebido E Terá Um Filho E Esses Sinais Serão Feitos Mas Esse Deus Gosta De Brincar Com As Pessoas Ou Está Uma Velha Para Dar A Luz Um Filho Parece Brincadeira Queria que Isabel Fosse Zombada Mesmo Que Que É Isso Meu Deus Ela Diz Como Será A Única Coisa Eu Não Conheço Um Homem Ele Disse O Espírito Santo Fará Sombra Sobre Ti Aquela Coisa Santa Que Nascerá Em Você Será Chamada Filho De Deus Deixe Os Escarnecedores Dizerem O que Quiserem Ela Sabia Disto Ela Sabia Que Aconteceria Porque Deus Disse Assim Agora Como Ela Deve Ter Se Sentido Naquele Dia Da Dedicação Ou A Vinda Para A Circuncisão Do Bebê Quando Ela Estava Subindo Ali Com Este Bebezinho Em Seus Braços Daquela Maneira E Todas As Mulheres Mantendo Suas Distâncias Todas Com Bons Bordados Para Dedicar Seus Bebês E Tê-los Circuncidados E Quase Todos Puxando Um Cordeiro Porém Ela Não Dava Limpando Para Sua Própria Purificação O Bebezinho Embrulhado Em Faixas Feitas Do Jugo Das Costas Do Pescoço De Um Boi É Bebezinho O Bebezinho Deus Bebezinho Deus Sim Vem da Maneira Que Ele Quis Vem Para Almocia Que Não Podia Nem Fazer Bordadinho E Fazer Cor De Rosa Azul O Que Fosse E Guardar O Choval Dele Não Vem Da Maneira Que Ele Quis Tinha Que Nascer De Mangedora E Coberto Com Imbiras De Canga De Boi Aquilo Era Simplesmente Faixa Na Mangedora Eles Não Tinham Nada Para Ele Eles Eram Muito Pobres E Ali Ela Permaneceu Não Resta A Dúvida Que Todas As Mulheres Mantiveram Suas Distâncias Da Pequena Virgem Elas Disseram Vem Você Ela Tem Um Filho Ilegítimo Vejam Aquilo é um Bastardo Vejam Como Deus Faz Com Que As Coisas Pareçam Tão 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 Radicais Deus 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 Quem Fez Ele Simplesmente Puxa A lã Sobre Os Olhos De Satanás Com Imundo Com Sujo Adúltera É o que Ela é Ela é Uma Adúltera Eles Diziam De Maria E se Ela Sujeira Dentro Da Sinagoga Agora Só porque Esse velho Não a Denunciou Ela pode Entrar Aqui Para Dedicar A quem Eles Não Sabiam Que Ela Estava Dedicando O Filho De Deus O Rei Dos Reis O Senhor Dos Senhores Eles Não Sabiam Mas Sabe De Uma Coisa Isso Aqui É Que Foi Importante Aquilo Não Parou As Batidas Do Coração De Maria Aleluia Aqui Eu Grifei Aquilo Não Parou As Batidas Do Coração De Maria 75 Por Minuto Não É 120 Por Minuto 75 Por Minuto Marcando Passo Direitinho Aquilo Não Parou As Batidas Do Coração De Maria Aquilo Para As Batidas O Seu Coração Ou Acelera O Seu Coração Faz Ferver O Seu Sistema Nervoso Sobe O Seu Sangue E Você Irrita E Tira Satisfações E Justificar E Sentir Se E Adoecer E Ficar Mais Velho E Se Acabar Antes Do Tempo E Sofrer Um Derrame Mas Aquilo Não Fez Com Que O Coração Da Maria Zinha Parasse Não Alterou Seu Metabolismo Ela Sabia Quem Era O Filho Ela Sabia De Quem Era Sua Fé Mas Eu Sei Quem Tenho Crido Estou Certo De Que Ele É Poderoso Eu Sei Quem Sou Eu Sou Um Homem Fário Sujeito Às Mesmas Paixões Que Elias Foi Mas Eu Sei Quem Ele É Ele É Um Deus Puro Verdadeiro Poderoso O Curador Divino Ele É O Libertador Ele É O Mesmo Ontem Hoje Eternamente Ele É Uma Simplicidade Não Comece Embelezar Muito Não Irmão Joaquim Não Comece Embelezar A Coisa Não Vamos Fazer Somente O Necessário Ele Ama Simplicidade Ele Ama Simplicidade Ele Gosta Dos Lugares Simples Ele Gosta Dos Lugares Humildes Onde Os Humildes Têm Liberdade Aleluia Para Glorificar O Seu Nome Para Dizer Glória A Jesus Glória Glória Jesus Aleluia Glória Deus Aleluia Glória Deus Aleluia Aleluia Glória Seu Jesus Aleluia 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 Aquilo Não Parou As Batidas Do Coração De Maria Zinha Réi Mateus 7 Diz Que aquilo Era uma Porta Estreita Que aquilo Era um Caminho Espinhoso Para Ela Mas Hoje O mundo Todo Evociona Evociona O nome De Maria A Graciada A Virgem Maria Santa Maria Mãe De Deus Onde Já Viu Isso Deus Tem Mãe Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores E Agora Na Hora Nossa Morte Amém O Mundo Todo Mas No Dia Mesmo Dela Estavam Desprezando A Escarnecendo A Reprovando A E Hoje A Maria De Hoje Essa Que Está Grávida Da Palavra Essa Que Está Grávida Com Filho De Deus Manifestando A Fé Na Palavra De Deus Eles A Desprezam Também Eles Nem A Conhecem Sequer Eles Nem Sabem Que Essa Maria Está Aqui Aleluia Esse É O Caminho Estreito Essa É A Porta Estreita Esse É O Caminho Espioso E Poucos São Os Que Entram Por Ela É Eu Estive Numa Viagem Agora Por Outra Não Foi Com O Calde Miro Ele Ficou Lá Isso Vai Lá Pé Do Javaé Na Ilha Do Bananal Eu Moutávio Mão Norival E Na Ida Passando Por Umas Águas Atoleiros Moutávio Falava Assim Com Com Ajudante Motorista Ajudante Olha Está Vendo Olha Como é Que Dirige Isso É Um Bajurador De Joaquim Que Eu Nunca Vi Eu Ficava Calado Chegou Lá No Fim Do Aterro A Estrada Que A Gente Sempre Passava Não Vi Raste Nenhum O Certo Seria Descer Tirar O Sapato Tênis De Tênis Calçadinhos Regaçaram Calçadinhos De Chapéu Chapéu Preto Óculos Escuros O Certo Era Esse E Andar Um Pouco Ali Naquela Estrada Que Ninguém Estava Passando Lá Não Ninguém Estava Passando Lá É Eu Tia Presta De Chegar Estava Começando O Programa E Não Podia Escurecer Na Estrada Se Escurecer Tinha Que Posar Acabar De Chegar Não Pode Chegar De Noite Porque Não Consegue Vamos Vambora Vambora Tocar Estupidamente Ignorantemente Com Pressa De Chegar Ah Foi Entrar E plantar Até No Diferencial Aí Aí Teve Teve Que Teve Posar Teve Que Levantar Madrugada Conversar Com Deus Pegar A Antena Ir Lá Receber Uma Inspiração Como É Que Tirava Aquela Mutreco Lá De Dentro Barro Né Como É Que Fazia Isso Como É Que Fazia Aquilo Tá Bem Aí Depois E Agora Hoje É Domingo Tá Certo Teu Boi Caiu No Buraco Então Tira Ele Tira Ele Levantamos Sedim Fizemos O culto Ali Na Verde No Barreiro Mesmo Aí Fomos Tirar Três Horas Da Tarde Nós Conseguimos A Porta Acabou A Pressa Acabou Tudo Né Ó Acabou A Pressa Pois Bem Na Volta Deve Ter Tudo Secado Não Vou Passar Por Ali Mesmo Vou Passar Por Outro Lugar Passando Tudo Bem Não Precisa Por Corrente Nem Nada De Repente Tá Lá O Joaquinzinho Plantar De Novo Eta Trembão Né Ali Eu fiz Chora Mamãe Não Escuta É Como Adelson Dizendo Mamãe Mamãe Cadê Ele Mamãe Mamãe Você Atola Num atoleiro De lama Fedida Água Num lado Água Do outro Água Debaixo Água Na frente Muriçoca Nossa Meu Deus Do céu Misericórdia Você vai arregaçar A barra da calça Para entrar no barro E aquilo Óbvio Mas É a pressa A Amiga Pressa Tem que chegar logo Tem que Fazer isso E fazer aquilo Tá bem Agora Vamos ver O instrumento Que foi usado No outro Primeiro Uma catraca Um guichozinho De mão Vamos botar isso lá Rebentou Cabo de aço Vem caminhonete Puxou Não deu Não dá Não dá Não dá pra trás Então Não deu nada Não tem jeito Tem que pegar uma carona E a São Miguel Buscar um caminhão Caminhão Veio pra puxar Atolou também Ficou lá Tudo plantado Agora tem que voltar Pra São Miguel Lá então Pra arrumar um trator Trator da prefeitura Foi Demo outro caminhão Sentado com o tratorista Aqui Nesse caminhão Duro Que só ele E esse tratorista Fumava um cigarro Atrás do outro Soltava a fumaça Quando eu dou carona Pra um fumante Falei Você não fuma Nem no meu carro Não hein É Você não fuma Nem no meu carro Não tá Mas ali A fumaça Do cigarro Tava até gostosa Eu falava assim Toma Toma Você Você tá acostumado Você tá mal acostumado Você tá mal acostumado É isso Quando se cai no atoleiro Sujeita-se a tudo Se humilha Fumaça de cigarro Não incomoda ninguém Até é bom pra tocar Muriçoca É E não ficou nisso não O caminhão não pôde ir lá Porque esse motorista Era pro dentro Falou Eu não vou lá Levar o trator até lá não É só até aqui 5 ou 6 quilômetros Antes É só até aqui Eu conheço essa região Não faço isso não Não vou lá não Tem que descer aqui Então vambora Aí lá vai o seu pastor Pulou de trás Da ferraia do trator E o filho vai pulando Igual um cabritinho É pulando Igual um cabrito E o tratorista tá Na cara Na cara do pastor Do Gonçalves Lá não é pastor não Lá é o Gonçalves É o QRA de guerra Do Rádio Amador É o Gonçalves Fala Ainda bem que não tem Máquina de filmar aqui Não tem máquina De fotografar Joaquim Rodrigo Não tá aqui Coisa boa Coisa boa Por isso que ele não veio Coisa boa Porque senão Ele ia documentar Com os dedinhos dele Né Documentando Ah irmãos Mas que coisa Aquela hora Você não tem fome Você não importa Com o sanduíche O sanduíche É um banquete E você não importa Com nada E Entra no barro E suja tudo E tá barbudo E cabelo todo escasseado E você não incomoda Com nada A unha grande Tudo preta De barro preto Né E todo sujo E você não se incomoda Com nada Você tá estolado Até que o trator A força maior Chegou ali Pegou logo Esse caminhão Que foi buscar Puxou Botou lá fora O negrinho Com o cigarro De um lado Seu Manuel Cigarrinho De um lado Botar um Passou um cinco Lá Desatolou Não sei quantos Eu Fiquei comandando Porque eles entregavam Foi pra mim Não tira esse Tira aquele Tira aquele outro Tira aquele outro E aí Ficamos quase por último Aí Engatou no nosso Lá Foi Tão Pegou lá Não fez nem careta Botou lá fora Que sensação De libertação É quando você sai De um atoleiro É Mas aí Depois de tudo Passado É que vem a mensagem É que vem a mensagem Você passa em atoleiros Que a própria força Do carro Tira Um pouquinho Um pouquinho de perícia Sabendo entrar Você O próprio carro Passa por ele Depois tem um outro Que é com macaco E outras forças E boa vontade De cá E outra de lá E calça por baixo E coisa e tal E o guicho Catraca E fica um pau lá E puxa de cá O cabo de aço Esse tirou Saiu Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aí faz aquela oração gostosa Glória a Deus Aí oramos E tudo Tudo bem Graças a Deus Agora pronto Mas tem a hora Que nem catraca Nem guicho Nem macaco Nem três caminhonetas amarradas Nem vinte homens Pescadores Ninguém tira Nem macaco baiano Que fizeram Nada Nada tira Tem que ser uma força maior Tem que ser uma força maior Para tirar a igreja do atoleiro Nós estamos viajando Numa estrada de atoleiros Nós estamos viajando Numa estrada estreita Num caminho espinhoso Cheios de dificuldades Cheios de decepções De lutas E há momentos que você Como Jacó Sai por ali Sai pela retranca Sai por ali Sai pelas brechas Escaposa daqui Escaposa ali Mas tem a hora Que você atola Até o eixo E aí não Agora Agora não tem perícia Não tem experiência Não tem macaco Não tem carros menores Que querem ajudar Não tem boa vontade De ninguém Tem que ser uma força maior A coisa agora É o poder O poder de escador Para tirar essa igreja da terra E levá-la no rápido Deixando toda a louva aqui embaixo É o gole a Deus Aleluia 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 Você tem uma dor de dente O dentista tira Você tem uma dor Uma dorzinha de estômago O médico tira Você tem uma dorzinha ali O médico tira O remédio analgésico tira Mas chega a hora Que só o poder curador Só o poder divino Só o poder libertador Só o poder transformador Só o poder de Jesus Cristo E ele está aqui E na hora certa Ele pôr a cada coisa no lugar Ele amarrará seu cabo de aço E puxará Dizendo Eu estou aqui Aleluia Mas enquanto isso É melhor você ficar quieto Não foge o carro Você vai estragar Retentor de pião Você vai quebrar o diferencial Você vai acabar com a embreagem Você vai acabar com os pneus E não vai tirar o carro E não vai tirar o carro Para que essa luta própria Reconheça Espere na força maior Aleluia Saiba que você está trilhando Numa estrada Que é muito natural Se atolar Não é? Você não está em estrada De asfalto De pedrinhas de ouro Você vai andar Nas ruas de ouro Lá em cima Lá não tem atoleiro Mas aqui tem Ó Senhor Deus Vai amado Isso é a prática Senhor É a vida vivida Temos reprovações Por falhas nossas Mas a principal É porque cremos na verdade Se tem algum irmão Reprovando-se a si mesmo É porque ele crê Ele crê que a vida Tem que ser mais correta Tem que ser mais verdadeira Mais pura É isso que está acontecendo Irmão É isso que está acontecendo Irmã Aleluia Senhor E agora ó Pai Um caso como o da irmã Alice Alice Senhor Ó Deus No CTI Ou no UTI Com seu rosto Todo remendado No balão de oxigênio Senhor Deus Sabemos que se ela não estivesse lá Ela estaria aqui Com certeza Absoluta Ela estaria aqui Assentada no seu lugar Glória a Deus Aleluia Senhor E assim estejamos Todos nós Ó Pai Ó Deus Agora Tu sabes Perfeitamente O que quer dizer Estas coisas Tu sabes Ó Pai Santo Que nós estamos Reconhecendo Que não temos Meios próprios Nós precisamos Da força maior A boa vontade Dos outros Não resolve Temos que sujeitar Ó Pai A fumaçadas A quebrar Todo legalismo Todo imperialismo Humano Senhor Acabar tudo isso Ó Pai Sujeitarmos Às vezes exames Humilhantes No hospital E qualquer outra Coisa Pai Mas somos humanos Estamos numa dimensão Sujeitas a esses atoleiros É estrada espinhosa Estrada difícil Pai Mas que conduz A vida eterna Jesus Tu pôs agora Tua mão forte A força maior Sobre o câncer Sobre O que for A fratura do crânio Seja o que for A fratura da perna Diabete Doença de coração Doença na mente Desequilíbrio mental Seja o que for Que a tua irmã Ou digo A irmã Apresenta a ti agora Senhor O que o irmão Apresenta ao Senhor Agora Seja o que for Ó Pai Seja o que for Ó Deus Seja o que for Não deixe o nosso coração Bater Parar de bater Ante as ameaças Ó Pai Como coração De Mariazinha Ó Pai Aleluia Não parou Por causa daquilo Ó Pai Aleluia Senhor O teu povo Está agora Encorajado Está escutando O barulho Da força maior Ela virá Essa força virá E tirará a igreja Desse caos Desse hospital Para pestilentos Ela o levará Ou a levará Para o rapto Para as bondas Do cordeiro Jesus te cura agora Jesus te liberta agora Jesus te batiza Com o Espírito Santo Agora Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Abençoe mais um ao outro Com muita fé mesmo Abençoe Abraça um ao outro Em nome de Jesus Amém Amém